para a nossa comunidade aqui de Capão Bonito do Sul e também da grande região, porque essa obra é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso município aqui e também para a nossa região, porque ela é o melhor acesso para o pessoal que se dirige aí, vem da região de Passo Fundo, em direção a Esmeralda, Pinhal da Serra, Anitta Garibaldi. Mas enfim, a gente está muito feliz com a mobilização, com o início e reinício destas obras, os foguetes, Adhemar, nós vamos poupá-los para a inauguração, porque a gente tem sempre afirmado, já se não me engano é a terceira ou quarta, no mínimo a terceira, mas talvez a quarta vez que é reiniciada esta obra, ela teve alguns momentos lá em 98 no governo Brito, depois no final do governo Tarso Genro e no início do governo Sartori, em 2014. Então desde lá para cá, então 2014 a 22 são praticamente quase oito anos aí paralisadas, essas obras, mas a gente está muito feliz e agradecer a todas as figuras envolvidas nessa luta, deputados, secretários e deputados, vereadores, aqui a equipe nossa da administração, são muitas as pessoas, e todos aqueles que passaram e lutaram desde o início, mas como eu falei, os foguetes é só para a finalização da obra, porque a gente só vai descansar desta luta no momento que a obra foi concluída e inaugurada. Então tem aí um período pela frente, o que temos de diferente, Ademar, neste momento, é de que nós temos dinheiro orçado para a obra suficiente, então a gente vai estar aí, eu estou buscando aqui uma reunião com o Dyer na próxima semana também, para discutir ainda alguns detalhes. algo importante, ou seja, a se relatar o porquê da demora da assinatura da ordem de início, que foi em dezembro, para o reinício das obras, é que está sendo mudado o acabamento da obra, que pelo projeto inicial ele é tratamento superficial e a gente está conseguindo aí, então já praticamente definido, de se colocar o CDUQ, que é o asfalto quente, que vai dar uma durabilidade, vai dar o dobro da durabilidade para a obra. É isso que ela acabou demorando, mas a gente está na luta, e os foguetes vão aguardar, Ademar. Então será asfalto a quente? Isso, isso, isso. É que a qualidade dela é outra, como eu falei, ela dá uma durabilidade em torno do dobro do tempo. Vamos supor que o tratamento superficial durasse 8, 10 anos, o CDUQ vai durar no mínimo 15 anos, chegando a 20 anos. Muito importante é aquele asfalto bem lisinho, não é aquele áspero como a gente tem hoje, para o nosso cidadão em casa estar entendendo a diferença.